Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, chegou aquele momento gostoso, o momento do nosso encontro diário, aqui no A Cabeça Pra Cima, para falar de temas que fazem diferença no nosso dia a dia, não é? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir as portas da sua casa, para a gente poder ficar juntos e conversar sobre esses temas e também por você mandar suas sugestões, suas opiniões sobre aquilo que fazemos aqui, é muito bom, muito bom mesmo saber que a gente tem correspondido às suas expectativas e que tem conseguido abençoar a sua vida levando o amor de Jesus onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Lembra aqui que você pode nos acompanhar pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode acompanhar também pela internet no site www.boasnovas.tv E se você não gosta de acompanhar pela internet, mas não tem o sinal da Boas Novas aí na sua cidade, você pode também colocar um receptor de satélite e pegar o nosso sinal diretamente do satélite e de novo a Boas Novas vai estar aí presente com você. No nosso site você encontra todas as informações necessárias para essa recepção de satélite. Se precisar de ajuda, manda uma mensagem para a gente que a gente vai te ajudar. Vai colocar alguém para orientar você e te dar suporte para que você possa jamais perder a nossa programação. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia e o nosso agradecimento especial para você, semeador de Boas Novas, que tem tido a visão de semear no reino de Deus, semear em terra fértil. E tem visto que aqui a Boas Novas é uma terra fértil, que leva o amor de Jesus, leva as Boas Novas de Cristo a toda criatura, que é uma grande missionária, que chega onde você não pode chegar muitas vezes. E a gente sabe disso, né? Às vezes a gente pode ir ao campo missionário, a gente com certeza pode evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, Mas e aquelas que a gente não alcança? As ondas do rádio e da televisão, elas chegam onde nenhum de nós muitas vezes pode chegar. Que Deus abençoe a tua visão e que ele possa retribuir a você de forma multiplicada a semente que você planta aqui na Boas Novas. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre um tema muito, muito, muito especial e pertinente. Porque sem dúvida nenhuma todos nós sabemos e temos consciência do quanto a sociedade moderna tem trazido para a gente evoluções e processos absolutamente significativos que tornam o nosso dia a dia muito mais fácil, muito melhor e que também nos dão qualidade de vida em todas as áreas. Isso é fato, mas existe um outro lado. O outro lado é que por trás dessa modernidade toda existem situações e condições que lentamente tem desestruturado a nossa saúde, tem minado a nossa saúde. E a verdade é que cada dia mais pessoas se tornam verdadeiros reféns dessas doenças. Quais são as doenças que podem ser consideradas doenças de estilo de vida? Hoje elas já formam um grupo que vem sendo considerado o mal do século. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre essas doenças. O mal do século é o nosso tema. Acompanhe a gente. Começamos com o informativo. A depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é mais prevalente entre as mulheres. Aqui no Brasil, cerca de uma em cada dez pessoas sofre com o problema. A depressão é atualmente a quarta causa de incapacidade no mundo e deve ser a segunda até 2020, segundo a estimativa da OMS. Além disso, os pesquisadores observaram que nos países mais ricos, a idade média de início dos episódios de depressão é de 25 anos, contra 24 anos dos menos desenvolvidos. Ainda assim, nos países com alta renda, os jovens são o grupo mais vulnerável. Já nos outros lugares, os idosos mostraram maior probabilidade de ficar deprimidos. Nos dois grupos, a separação de um parceiro foi o fator mais importante. Pois é, né gente? A gente falou aí na depressão, o nosso informativo citou a depressão. Você já passou por uma depressão? Conhece alguém que esteja depressivo? Eu quero abordar aqui com os nossos convidados, mas eu vi uma informação de que 70% dos brasileiros já tiveram episódio de depressão. Doideira isso, não é mesmo? O mal do século é o nosso tema, a depressão é um dos itens dentro desse conjunto. Para nos ajudar a entender toda essa questão, eu tenho aqui no estúdio hoje o Jairo Carioca, você já o conhece? Ele é psicanalista, também é teólogo e pastor e é sempre um prazer enorme conversar com você, ter você aqui. Prazer meu, tá Celeste? Estar aqui nesse programa mais uma vez, desde já deixo aqui meu agradecimento pelo convite. Os temas são muito relevantes, né? Nós estamos falando de algo, como falou, informativo, de cada 10, 1, né? E já a estimativa da Organização Mundial de Saúde, que até 2020, 2030, de cada 5, 1. Então é um tema que precisa ser debatido, precisa ser levado para os círculos de conversa, né? Porque como você deixou bem claro no início do programa, são doenças modernas, né? Produzidas pelo nosso estilo de vida. Pois é. Pelo consumismo desenfreado. Pois é. Pelo capitalismo selvagem. São doenças que produzem. É isso aí. E eu acho que assim, né? A gente conversar sobre isso e começar a entender essa história, me parece o único caminho de começar a quebrar esse círculo vicioso. Sim, e é muito paradigma também, né? Então, essa conversa não pode ser a conversa só de intelectuais. Tem que ser a conversa de roda de mesa mesmo, né? Pai, filhos, mãe, todo mundo conversando na família, para entender esse processo, né? Desse adoecimento moderno, né? Verdade. Mas antes da gente começar aqui, né? Embora no papo, deixa eu apresentar para vocês também a nossa segunda convidada, a querida Ana Paula Camargo. Vocês também já conhecem a Ana Paula, ela sempre tem estado aqui com a gente. Neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sempre um prazer enorme ter você aqui, Ana. É um prazer nosso, né? Com certeza. Eu sempre adoro vir junto com o Jairo aqui. A gente traz informação para as pessoas. Isso é importantíssimo falar, né? Falar sobre, ainda mais transtornos mentais, né? Que a gente nem gosta nem de falar essa palavra, né? É verdade, é verdade. É um transtorno mental. É uma coisa pesada, né? É verdade. É um transtorno só em falar. É. Essas doenças, elas são... Tem um estigma negativo, né? Então, as pessoas não querem nem tocar no assunto, né? Muito menos buscar um tratamento. Então, quando a pessoa vai buscar um tratamento, é porque realmente ela já está numa fase já bem adiantada da patologia, né? Então, assim, a gente estava até conversando antes, né? Que a nossa cultura brasileira, ela não é de prevenção, mas de uma medicina curativa, né? Então, depois que a patologia já está instalada no indivíduo, é que vai se buscar alternativas para tirar aquele indivíduo daquela patologia. Nunca se prevenir, né? Aquela patologia. Então, assim, é uma... Essas doenças modernas, elas... Se falou ali da depressão, né? De uma... De dez pessoas, uma está com depressão. Mas, dentre essas dez, outras estão com síndrome do pânico. Ansiedade. Com transtorno compulsivo, por alimentos, outra por sexo, outros estão usuários de drogas, de álcool. Então, você vai ver que entre esses dez indivíduos, não é um que está doente e os outros nove saudáveis, né? Nós temos uma sociedade em que há uma doença coletiva. E a doença coletiva é a forma como se está vivendo hoje não é uma forma positiva para o homem. Então, a gente vê que há índices e pesquisas do homem do passado e o homem do presente. Homens do passado tinham muito menos depressão. Obviamente, existia depressão, mas não tinha a depressão como hoje ela existe, né? Então, tem uma pesquisa americana que indivíduos que participaram da Primeira e da Segunda Guerra, que se espera que esse indivíduo tenha uma depressão terrível, né? Até pelo acontecimento todo da vivência dele muito pesada. Eles são muito menos propícios a ter depressão do que o indivíduo de hoje. Uau! Isso é uma coisa... Louca, muito louca. E a gente estava vendo, né? O próprio informativo já mostra um pouquinho isso, que não tem idade, né? Não tem idade. A gente está vendo que essas questões, elas acometem a criança, o adolescente, o jovem, o idoso... Na verdade, esse fenômeno está sendo mais alarmante, porque está sendo atingido cada vez níveis mais baixos, né? Cada vez mais criança e adolescente. Eu estava lendo uma pesquisa que dizia que nos Estados Unidos, você já tem um grupo muito grande, né? De crianças e adolescentes que já são dependentes de medicamentos para combater depressão e ansiedade. Uau! Quer dizer, ele até falou ali no informativo em torno de 25, 24 anos, mas na verdade é só adolescentes mesmo. É, é sim. Adolescentes já usando medicamentos. E há alguns medicamentos que levam o indivíduo à depressão. Pois é. Eu daqui a pouco quero entrar nesse método de medicamentos. Quero chegar lá também nos remédios mesmo. Agora, gente, assim, né? A gente está falando doenças da modernidade, doenças de estilo de vida, né? Hoje a gente fala, né? As pessoas, o tempo de vida ele está aumentado, as pessoas estão vivendo mais. Sim, sim. Porque existem outros recursos que garantem uma longevidade. E a gente espera sempre que a longevidade ela venha associada à qualidade de vida. Porque eu, pelo menos, eu só quero viver muito se eu tiver saúde. Se for para ficar doente, por favor, é melhor não ficar, né? Só se tiver saúde. Mas quais são os fatores dessa sociedade moderna que estão fazendo as pessoas adoecerem? Quais são esses fatores, como a gente falou ali, né? Silenciosos, que eles estão avançando, avançando. E as pessoas nem percebem, né? De repente, elas se veem tomadas já pelas doenças. Como a gente deixou assim bem claro que é uma questão cultural, a gente precisa entender um pouco a formação dessa cultura, né? Quando o Freud escreveu em 1920 um livro chamado Luto e Melancolia, naquela época não tinha essa expressão depressão ainda. Era tratado como melancolia, né? Freud, ele pontuava que o luto era a perda de algo ou de alguém. Enquanto que a melancolia era a perda de si mesmo. Era a perda do eu, como ele vai colocar. A perda do eu. Então, numa sociedade que cada vez mais o eu está sendo fragmentado, vivemos, a Ana deixou bem claro aqui, sobre o homem do passado e o homem do presente. Então, na medida que vai se perdendo a objetividade do existir, e essa vida vai ficando cada vez mais subjetiva, né? Cada vez mais subjetiva. Ele falou no informativo uma coisa interessante, que o número maior de pessoas são mulheres. Quer dizer, na medida em que essas mulheres vão deixando de ser objetivas, e vão se tornando subjetivas, elas chegam num certo momento que elas não sabem o que fazer da sua vida. O que eu faço? Não sei. Então, esse eu que se perde, e aí Freud vai pontuar que a depressão é a perda do eu. E esse eu que ele fala é a perda da falta. É a perda do desejo. Lacan vai dizer isso. O sujeito que perde o desejo é um sujeito depressivo. Então, a falta do desejar alguma coisa. Desejo de viver, desejo de experimentar, desejo de realizar. Pois é, e esse desejo se torna patológico quando... Eu vou dar um exemplo aqui do que o próprio Freud pontua, né? Quando a mulher tem uma relação com o marido, e ela diz assim, Ah, eu sou incapaz de satisfazer esse marido. O inconsciente, isso é a consciência dela. Mas no inconsciente, na verdade, é o marido que é incapaz de satisfazer ela. Mas aí, o que a mente dela faz? Cria uma culpa, onde ela é incapaz. Então, a depressão é autodepreciação, né? A pessoa se autodeprecia, a pessoa tem baixa autoestima, a pessoa se vitimiza, se culpa o tempo todo, e ela se deprime, ela deixa de desejar a vida. Não porque ela não quer, é porque ela não se acha digna daquela vivência, daquele casamento, daquela relação, de uma série de coisas. Por conta disso, se perde energia, né? Se a gente pudesse pontuar a energia do corpo em 100%, a pessoa tira, vamos botar 40% para comer, beber, essas coisas todas, e 60% para amar alguém. Quando esse alguém não estar mais na minha vida, o que eu faço com esse 60% que eu destinava a essa pessoa? Aí tem dois caminhos que flode para pontuar. Pego esse 60% e volto para o meu eu, e aí eu fortaleço o meu ego, eu sou bom, eu sou bacana, eu venci, vou passar por isso de novo, tá tranquilo. Ou eu pego esse 60% e vou atacar esse outro. Esse outro não presta, foi embora por causa disso e tal. Como eu gostava, eu amava, normalmente eu não vou acusar o outro. Eu vou acusar quem? A mim. Eu é que não prestava, eu é que não fui bom o suficiente, eu é que não valia, por isso que a pessoa foi embora. Então essa vitimização, essa culpa cria essa depressão. E aí entra a questão patológica. Vira uma doença porque ela entra num processo de pelancolia profunda, onde ela desiste da vida. A filosofia chamava, por exemplo, Celeste, eu achei muito interessante, na filosofia, né, você tinha o nome chamado de acovardamento moral, que dentro do cristianismo era considerado ter pecado. Então você tem filósofo que via isso como uma forma de acovardar-se da vida. Isso era depressão. Algumas pessoas ainda usam hoje, né, isso, ah, o covarde, tem medo da vida, tem medo de enfrentar a vida. De enfrentamento, exatamente. Essa questão toda, né. Ana, essas doenças da modernidade, elas começam no cérebro, elas começam aqui, né, começam o cérebro. O que que acontece? Porque quando a gente às vezes pensa numa depressão, né, ai meu Deus, né, aquela coisa do, não quero isso, não quero aqui, não tenho vontade, isso começa numa, se refletir numa apatia no físico, mas elas começam na mente. Olha só, é, lógico que eu vou puxar a sardinha pro lado neurofisiológico da coisa e eu acho que é um ponto muito importante pra depressão ou pra qualquer outro transtorno mental iniciar o processo ali. Mas na verdade a gente não sabe se, por exemplo, o Jairo trouxe um caso de um indivíduo, né, que tem esse problema e tal. Agora esse problema começou numa química cerebral ou começou num pensamento, de um comportamento onde ele estava? Ninguém sabe, sabe? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Essa é a pergunta que todo cientista quer responder, né? É uma pergunta muito importante. Agora, sem dúvida nenhuma, sem querer responder essa pergunta mais, levantando as coisas importantes a respeito, o cérebro, ele é um potente causador de todos os transtornos mentais. Por quê? Existe uma química, o nosso cérebro ele funciona, eu já falei muito disso aqui, né? Ele funciona através de eletricidade e química, né? Então nós temos um modelo matemático que tem uma química cerebral e um potencial elétrico para que essa fórmula, ela aconteça, né? Isso aconteça dentro do cérebro. Então quando você tem uma ausência de, você vai fazer uma macarronada e falta a massa, como vai ser feita essa macarronada, né? Então você faz o molho, mas cadê a massa para ser servida? Ou você compensa ou fica sem. Exato, então assim, o que que acontece? Nós temos uma química cerebral e esse indivíduo do passado, esse que vivia na caverna, ele tinha a mesma química do indivíduo de hoje. Só que nós vivíamos completamente diferente. É o estilo de vida. O cara, ele acordava e ele tinha que caçar a comida dele, ele tinha que costurar a roupa dele, ele tinha que fazer atividade física, ele tinha um objetivo muito claro para a vida dele. Hoje, o que o indivíduo moderno tem? Ele tem a compensação de ter uma vida muito confortável. Apesar disso, desse conforto total, sobra muito tempo para ele estar refletindo sobre qual o meu objetivo? O que que eu estou fazendo aqui? Essa falta de atividade física para o corpo, para a química do corpo é muito importante. Gente, olha só, eu já preciso para o intervalo, mas eu vou para o intervalo e volto e eu queria continuar em cima disso que você acabou de comentar, porque tem um negócio aí muito interessante para a gente refletir, né? Porque uma frase que é absolutamente comum nas pessoas hoje é eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não dá tempo, não tem como, não tem tempo. Na verdade, as pessoas hoje elas estão sem tempo, inclusive, para contemplação, né? Exatamente. Todo o tempo delas, mesmo o tempo de inércia, é um tempo tomado, às vezes, com redes sociais. Essas são as doenças da globalização. Pois é. Aí, como é que é isso, né? Você acabou de dizer, sobra tempo demais para as pessoas pensarem. E as pessoas dizem, eu não tenho tempo, como é que isso acaba se juntando e pode ou não refletir numa dessas doenças que a gente vem considerando aqui, mal do século, tá? Logo depois do intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima Isso aí, gente, a gente hoje conversando aqui sobre essas doenças, né? Que hoje são consideradas mal do século, porque elas vão minando a nossa saúde num tempo em que o estilo de vida nos empurra para situações, né? E, às vezes, para condições que tiram a nossa razão de ser, tiram o nosso ânimo, quer dizer, tá tudo aí, mas parece que nada está aí, né? Sobra tempo Falta tempo Para as pessoas pensarem Mas sobra tempo, porque todo mundo diz que não tem tempo Não tem tempo Como é que isso se reflete nessas questões? Eu não concordo que falta tempo Eu acho que sobra tempo, realmente, como os cientistas falam O que se tem é um tempo mal administrado, né? Então, nós temos hoje um indivíduo que tem tempo porque ele não precisa caçar Ele não precisa costurar a sua própria roupa Ele não precisa lavar a sua roupa nas mãos, né? Ele tem tempo para fazer outras atividades, mas ele administra mal esse tempo E coloca e se impõe uma agenda muito estressante Então, desde indivíduos pequenos, nós temos indivíduos, crianças que têm agendas de executivo É verdade Então, isso é uma má administração do tempo Por isso, falta tempo para a contemplação Isso reflete imediatamente na saúde desse indivíduo Porque esse indivíduo, como ele administra mal a vida dele Ele administra mal o tempo dele Ele vai comer mal, ele vai dormir mal Ele vai trabalhar mal Ele vai se impor metas que não são atingíveis Então, ele vai gerar frustrações que vão gerar doenças Então, vão gerar todas essas frustrações Essas tristezas A gente estava falando sobre a tristeza Inclusive, é um ponto importante a gente falar sobre isso Mas todas essas condições humanas que deveriam levar ele para uma vida positiva Leva para uma vida negativa Porque ele não consegue lidar com... Enfrentar essa convivência de forma positiva Ele faz de forma negativa mesmo Então, ele está sempre reclamando pela falta de tempo Mas isso não é uma verdade Se a gente for buscar o indivíduo antigo A gente vai ver que o indivíduo antigo Ele estava sobrecarregado Fugindo de uma armadilha De pássaros De... De... Mas foi para a pré-história É verdade O nosso cérebro é desse homem da capela É verdade Por que a mulher é mais sujeita à depressão do que o homem? E também, assim... A gente está falando de depressão Mas vamos elencar de novo aqui Esse conjunto de doenças Que vem sendo consideradas mal do século Porque aí eu queria, a partir disso, a gente ver... São as doenças sociais As chamadas doenças sociais A psicanálise, quando ela pontua Como eu falei, que Freud vai pontuar a melancolia e tal Se pensava muito em termos de mulher Mas a cultura de Freud não é a nossa cultura de hoje, né? Se a gente fosse fazer uma releitura do livro Luta e melancolia Hoje seria luta e depressão Não seria mais a melancolia Até porque o próprio termo melancólico Era um termo poético, romântico, né? Muito presente na literatura E a depressão, não Ela surge a partir da psiquiatria alemã Já voltada para a questão da medicina mesmo É um termo técnico É uma patologia É uma patologia Então, como é que se pensa... Na verdade, há vários pensamentos sobre esse adoecimento Tá, Celeste? Da mulher, né? Não, do adoecimento em si Da depressão, das doenças fóbicas Alguns, como você já levantou a bandeira aqui, né? A bola aqui para a gente fazer esse vôlei Alguns vão colocar como um surgimento do soma, né? Do corpo Outros vão colocar como adoecimento da psique Eu, dentro da minha posição psicanalista Defendo que o soma é o resultado da psique A Ana falou muito bem das energias Na psicanálise chamamos de catexias, a libido São energias criadas pela psique Que vai fazer com que o sujeito se movimente Então, a depressão é vista pela psicanálise Como uma doença cultural Quando você tem uma cultura que estabelece O sujeito fazer várias coisas ao mesmo tempo Antes, as nossas preocupações eram locais Hoje eu me preocupo com a política da Argentina Hoje eu me preocupo com a economia da China Quer dizer, esse sujeito, é claro Hoje eu me preocupo com o terrorismo Com o terrorismo, então você tem uma preocupação Isso, você não é mais local Esse que a Ana estava falando do sujeito que ia caçar Ele ia caçar para a tribo dele, local Hoje não, hoje você se preocupa com a economia global A globalização Junto com isso, né? Você tem a questão No nosso estilo de vida, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo É impossível você não se estressar Com o caos do trânsito, né? Você tem a violência Quer dizer, como é que você... Você tem vários fatores Todo o estilo de vida Agora é preciso pensar, né? A gente estava até conversando sobre isso É preciso pensar também que algumas doenças Têm a ver com fatores genéticos Sim É preciso pensar também que algumas doenças São desencadeadas São sintomas desencadeadas por outros adoecimentos, né? A depressão, no caso da mulher, é mais suscetível Porque, vamos pensar assim, que é um corpo mais fragilizado, né? Então você tem o parto Que o homem não tem parto Você tem... Minha filha estava falando pra mim essa semana De uma coisa que eu falei com ela Eu sempre desconfiei disso Que a mulher, quando fica grávida Por exemplo, de um menino Toda a genética dela é modificada Eu não sabia disso Foi uma pesquisa recente que foi lançada Que quando a mulher se engravida de uma menina Normal Mas quando é um menino Pelo fato da presença de uma série de coisas Do hormônio e tal Toda a genética da mulher é modificada Aquele Yzinho lá A gente chegou a gente inteirinha Bagunça Então a mulher vai ter desejos que não teve Vai ter alergias que não teve Vai ter uma série de coisas Pro resto da vida que foi modificado Por causa de uma gravidez Então o que acontece? O homem não tem isso A questão da tireoide Que muitas mulheres têm problema com tireoide Isso mexe com o humor Causa depressão, inclusive Essas cirurgias que estão sendo feitas hoje aí Questões de estéticas Principalmente a cirurgia bariátrica Ela retira uma parte muito grande do estômago Da onde também vai causar A ausência de uma vitamina do complexo B12 Que é a tiamina Que causa depressão Normalmente as pessoas que fazem a cirurgia São encaminhadas para um terapeuta Exatamente por causa disso Então são vários fatores que vão causar Tirando esses fatores de lado Os fatores físicos, biológicos de lado Nós vamos para os fatores emocionais Então os fatores emocionais é o estilo de vida capitalista É o estilo de vida onde o envelhecer é proibido Você tem hoje que o envelhecimento é proibido Então o sujeito ele gasta fortunas Com os produtos cosméticos Para quê? Para não envelhecer Mas isso é um fato E ele vai ficar triste Porque mesmo com aquela fortuna toda Vai aparecer uma ruga aqui, outra ali Plásticas e tal Então quando o sujeito ele não consegue lidar Com esse enfrentamento da vida Que envelhecer é natural Quando ele não consegue lidar Descobrir a beleza do envelhecer Pois é, que as perdas ao longo da vida é natural Quando ele não consegue lidar com o luto Porque a gente vai perdendo várias coisas ao longo da nossa vida E vai ganhando outras Sim É o olhar, é uma forma de olhar Isso Quando a gente não consegue lidar com essa família Que já procura um jardim de infância para uma criança Já pensando no vestibular Você falou da agenda, eu me lembrei de uma escola Que a criança no jardim de infância já tinha inglês, espanhol Uma série de coisas Que para que ela vai querer aquilo Então esse estilo de vida Se não adoecer o sujeito Esse sujeito eu vou aplaudir ele Mas olha só Tem um livro Que eu adoro esse livro Que inclusive se o telespectador quiser comprar É um livro interessante Fala sobre Alzheimer É Longevidade do cérebro Longevidade do cérebro Então esse livro ele vem falando Sobre essa questão toda aí que o Jairo está trazendo Mas ele diz que nada disso tem importância Se por um acaso esse indivíduo souber Enfrentar tudo isso que se traz Então as situações elas vão acontecer Nós vamos ter como esse indivíduo por exemplo Que veio desse índice Da primeira e da segunda guerra Eles são muito menos suscetíveis a ter depressão Do que o indivíduo de hoje Você vê que o indivíduo da segunda guerra Ele passou por uma situação que a gente nem imagina Inimaginável É muito constante Nós vamos ver um filme A gente fica imaginando Chora aquele filme Mas a gente não imagina Como seja ficar cinco anos Vivendo aquilo Vivenciando E esse indivíduo não entra tão em depressão Quanto o indivíduo de hoje Então a questão não é O que você sofre Mas como você encara esse sofrimento Então esse livro vem trazendo Essa informação que eu acho que é uma informação assim Maravilhosa Para a gente conseguir encarar a nossa vida É um enfrentamento todos os dias O Arthur deve ser psicanalista Por quê? Olha eu acho assim Até duas coisas que vocês colocaram Que eu acho que elas são fundamentais Da gente chamar a atenção Quando a gente está aqui nessa reflexão Sobre esse O mal do século Que na verdade não é uma coisa Mas são várias coisas que elas se juntam Para destruir o ser humano Para na verdade fazer com que essa pessoa Ela se anule Porque ela quase que esquece Ou deixa de ser Para ficar voltada para o ter Que é o grande apelo Da nossa sociedade moderna E quando a gente deixa de ter A gente fica ansioso A gente se angustia A gente fica em depressão Não consegue lidar com essa falta E aí vem a questão que a Ana colocou agora Que é a nossa decisão De como lidar Com essas situações Até já existe Você está falando no livro Eu acho que é bacana a leitura Mas já tem até um ditado Uma coisa que corre aí no popular Na internet No facebook Etc Que traz essa verdade maravilhosa Os gregos já diziam Mais importante do que o problema É a forma como você vai lidar E enfrentar esse problema Isso é que é decisivo Isso é que vai fazer Diferença Que também Celeste É cultural Quando você aprende A lidar com o problema Quando você tem Próximo de você Alguém Que passou por aquele problema Que você está passando E a pessoa diz Olha eu passei por isso E aprendi isso E te ajuda Te dá lição Então também é cultural Eu preciso aprender Como enfrentar esse problema Eu preciso aprender A importância do terapeuta É exatamente por causa disso Porque o sujeito Quando chega na clínica Ele olha o terapeuta Como o sujeito da vida dele Ele chega assim Me diz o que fazer Ele é o objeto E o terapeuta É o sujeito Que vai dizer É o que Lacan dizia É o pai Eu preciso que meu pai Me diga o que fazer E o que o terapeuta faz Ele não diz o que fazer No discurso da terapia O sujeito Que chega como objeto Ele aprende Que ele é que Precisa tomar a decisão Aliás muita gente Reclama dos terapeutas Exatamente por causa disso Eu pago o cara Para ir lá Para ele Querer que eu diga Tudo o que eu tenho Que fazer Como é que pode Eu espero que ele diga E ele não fala nada Tem até uma sátira De um analisando Que ele chega e fala Olha eu estou cansado De chegar aqui E você não me dizer nada E eu falar E eu falar E você perguntar O que eu sinto com isso Eu quero que você diga Alguma coisa Eu quero que você diga O que você se sente com isso Porque não é É a função Como a Ana deixou bem claro Do sujeito se descobrir Se a depressão É exatamente O esquecimento do eu Então em algum momento Da minha vida Eu me perdi Eu preciso me achar Eu preciso me encontrar Agora eu não faço isso sozinho Eu não consigo fazer isso sozinho Eu preciso de alguém Que me auxilie Daí que a palavra terapia É exatamente o que Aquele que escuta a alma Eu preciso de alguém Que escute a minha alma E a depressão Freud dizia Que é uma doença Da alma Freud dizia isso Depressão É uma doença Da alma Em algum momento A sua alma se fragmentou Você precisa de alguém Que lhe pegue pela mão Faça aquilo que o Ovidio fez Com Dante Alighieri Vamos andar pelo purgatório junto Vamos andar pelo inferno Até a gente chegar no céu Então precisa de alguém Que faça isso Muitas vezes as pessoas Acham que as doenças mentais Elas são menos significativas Ou menos impactantes Ou preocupantes Do que por exemplo As doenças físicas Sim Dão menos importância Para uma questão mental Do que para uma E o preconceito também Do que para uma questão física Isso é um fato Isso é uma realidade Ah sim Um fato A doença mental Eu não estou falando Aqui necessariamente Da loucura e tal Mas eu estou falando Dessa questão mesmo De uma depressão De uma ansiedade Daquelas coisas Que vão perturbando A cabeça da gente Elas merecem É difícil até fazer a pergunta Mas assim Elas são menos importantes Do que as doenças físicas A gente precisa Pode postergar mais O cuidado A atenção A busca de cura Dessa doença Da mente Do que De uma doença física Eu vou para o intervalo E logo depois Vocês respondem Tá legal? Vamos lá Muitas vezes a gente A gente se depara Com essa questão De A doença A ansiedade Essa angústia Que começa a bater Na gente Isso é uma coisa física Isso é uma coisa Mais mental Isso é espiritual Aliás tem gente Que acha que crente Não pode ter depressão Porque isso é coisa Do diabo Que é o diabo Que está lá A pessoa não pode ter depressão É E Essas são as falsas verdades Pois é E não dá Devida atenção Doenças mentais Elas requerem Cuidados imediatos Então Isso é uma falsa verdade Também Que doença mental Tem a incapacidade Muito menor Do que uma doença física A única diferença É que a doença física Você conta Você mede Você vê Através de exames E o psicológico Não Então Como Saber Quanto aquele indivíduo Está sofrendo O quanto Porque uma doença Alguma coisa Que pode abater o Jairo Pode não me abater Então assim O fato de uma perda Por exemplo O nosso Nosso início Do programa Falou que a principal Causa de depressão É a separação Pode ser que a separação Seja um desastre Para determinadas pessoas E outras não Outras conseguem Se superar Depois de uma separação Então assim O problema Do transtorno mental É esse Porque você não consegue Medir O quanto vai ser Desastroso Na vida de alguém Aquela doença Então Por isso Há esse estigma Grande Inclusive De O fator espiritual Está sendo Levado em consideração A gente tem uma história Do transtorno mental Muito negativa Então assim Os esquizofrênicos Eram possuídos Pelo diabo Então você tem Um doente mental Que ele era excluído Da sociedade Se faziam casas E que se colocava Manicômios Se colocava esses indivíduos Que eram fora da cidade Então você excluir Esse indivíduo Então quem quer ser excluído Ninguém Nós vivemos Uma sociedade Que a gente quer ser Incluído Nessa sociedade Então quando você diz Eu tenho um transtorno mental Eu tenho uma síndrome Do pânico Acredite se quiser Existem ainda pais Que quando tem Um filho Com alguma patologia Uma paralisia cerebral Uma síndrome de Down Eles trancam o quarto E você nem sabe Que aquele indivíduo Existe Existe isso Hoje ainda Eu tenho pacientes Que eu tenho esse histórico Hoje Que abandona o filho A questão do abandono A questão do Que ela está colocando Sobre isso A gente vê muito Na prática clínica Celeste Infelizmente Eu deixo até o alerta Para o telespectador A maioria das pessoas Procuram ajuda Quando já Não tem muita coisa A se fazer O adoecimento mental Ele é um estágio Tão quanto O adoecimento físico Aquele cortezinho Se não for tratado Vai infeccionar Se não for tratado Gera uma gangrene E você tem que amputar O membro Por causa de uma coisa Tão simples Então o adoecimento mental É a mesma coisa Ele começa com graus Então uma pequena Alucinação auditiva Visual Mental Se não for tratado Aquilo vai crescendo Até chegar o momento Em que você tem Uma esquizofrenia Caracterizada Mas não começou assim Começou lá atrás Quando era criança Uma série de coisas De distúrbios Que foram acontecendo Quando é que se dá Aqui principalmente no Brasil Só se dá valor Isso quando o sujeito Tem um surto Então muitas vezes Até falo com meus pacientes Que muitas vezes O surto é benéfico Nesse sentido Porque só assim A família deu atenção É verdade E muitas vezes Isso né Você tem uma angústia Você tem uma ansiedade Você tem uma questão Que ela é mais Íntima sua E que você não trata Você não trabalha isso E daqui a pouco Isso vira Uma outra patologia Somatiza Somatiza E isso pode virar Uma alergia Pode virar Uma erupção cutânea Pode virar Uma Às vezes Uma questão mais cardíaca As síndromes O psicanalista francês Jacques Lacan Ele dizia que doenças São palavras que não foram ditas Então na medida Que eu engulo as palavras Aquilo vai sair Como vai sair A gente estava até conversando Sobre o deslocamento Da doença né As pessoas precisam entender Que a doença se desloca Muitas vezes Aquilo que você acha Que é doença Não é doença É sintoma O adoecimento Na verdade Ele é psíquico Em alguns casos Então A gente ainda vai entrar Nessa parte Da questão medicamentosa Está se tratando Sintoma E esquecendo A doença Então Muito adoecimento Do corpo Nada mais é Do que uma somatização De um adoecimento psíquico Por isso que os gregos diziam Mente sã Corpo sã Como nós temos Uma política Brasileira né Isso é muito do Brasil Até por conta De uma cópia americana A gente estava falando Dessa questão Da ideologia americana né A máxima americana Para cada deprimido Um comprimido Falando em Para cada deprimido Um comprimido E para a gente Poder entrar Em formas de tratamento Dessa questão toda Do que a gente está falando Vamos ver um vídeo Que a produção Separou aí para a gente Ele é Bastante interessante Dá para dar uma relaxadinha Roda o vídeo Aos 30 anos Você tem uma depressãozinha Uma tristeza Meio persistente Prescreve-se Fluoxetina A fluoxetina Dificulta o seu sono Então prescreve-se Clonazepam O rivotril da vida O clonazepam O deixa Meio bobo Ao acordar E reduz Sua memória Volta ao doutor Ele nota Que você aumentou De peso Então ele prescreve Sibutramina A sibutramina O faz perder uns quilinhos Mas lhe dá Um ataque cardíaco Incômodo Novo retorno Ao doutor Além da batedeira No coração Ele nota Que você também Está com pressão alta Então prescreve-lhe Glosartana E atenolol Este último Para reduzir A palpitação cardíaca Você já está Com 35 anos E toma Fluoxetina Clonazepam Sibutramina Glosartana E atenolol E aparentemente Adequado Um polivitamínico É prescrito Como o doutor Não entende nada De vitaminas E minerais Para garantir Todas as vitaminas Recomenda Um polivitamínico De A a Z Que para muito pouca coisa Serve Aos 40 anos Você percebe Que seus dentes Estão apodrecendo E caindo A entre nós É o antidepressivo Tome grana Para gastar Com o dentista Nessa mesma época Outra constatação Sua memória Está falhando Mais que o habitual Mais uma vez Para o seu doutor Isso não é problema Ginkgo biloba É prescrito Nos exames De rotina Sua glicose Está em 110 E seu colesterol Em 220 No verso do receituário O doutor Prescreve Metformina Mais simvastatina É para evitar diabetes E infarto Diz o médico Aos 40 e poucos anos Você já toma Cloxetina Clonazepam Sibutramina Losartana Atenolol Polivitamínico De A a Z Omeprazol Domperidona Laxante natural Sildenafil Vardenafil Lodenafil Ou Tadalafil Neuzaldina Ou Neuza Como chamam Ginkgo biloba Metformina E simvastatina Convenhamos Isso está muito longe De ser considerado saudável Mil reais por mês E sem saúde É o que eu falei Que a gente estava conversando aqui Para essa pessoa Eu tenho o remédio Do Tom Zé Ao persistir Os médicos Os sintomas Devem ser consultados Você tem noção Celeste Porque olha Isso é uma realidade Você tem noção Que o Brasil O Brasil É o terceiro maior país Consumidor de Rivotril O Brasil É o terceiro país Que mais consome Rivotril No mundo E aí vocês Meus especialistas O que vocês recomendam Como enfrentar Esse mal do século O que a gente Pode Deve fazer Para começar A dar uma virada Nessa história Primeiro eu acho Que o mal do século Não são essas patologias De início O mal do século É falta de amor E a questão da patologia Eu acho que Há um diagnóstico Errônio Nas pessoas A pessoa sente uma tristeza Eu estou deprimida A pessoa tem uma ansiedade Normal Ah eu tenho Uma síndrome do pânico Então as pessoas Precisam aprender A conviver com elas mesmas E aprender Que tristeza É muito importante Para o cérebro Ansiedade É muito importante Para o corpo Então todos Esses sintomas Que são ditos Que são patologias São importantes Para a nossa vivência Então nós construímos Nossas experiências Experiências positivas Inclusive Para o nosso corpo E para a nossa mente Com enfrentamento De situações complexas Não são situações simples E situações complexas São situações de perda Situações de tristeza Situações de alegria intensa Situações de desafios Que não tem solução Desafios sem solução São importantíssimos Para o cérebro O cérebro Nós pegamos Um problema De matemática Um problema No seu trabalho Que você não vê Uma solução Você diz Deixa para lá Ah depois eu vejo isso Você disse isso Seu cérebro Não diz isso para você Ele continua Trabalhando Até ele achar Uma solução Um dia você está Tomando um banho Ou você está Numa floresta Andando e de repente Cai a solução Aí você diz Nossa veio do céu Não veio do céu Veio do seu trabalho Do seu cérebro Então você precisa entender Isso é muito importante Que nem tudo que acontece Com você é patologia Nem tudo que tem na sua vida É patológico É muito importante Você ter uma ansiedade Você ter uma fuga De alguma coisa Isso é muito importante Você se expor à vida O problema é que as pessoas Não querem exposição Elas querem um comprimido Para tamponar E resolver Essa exposição Quem está aqui Precisa se expor Se expor a amar Amar É um desafio Dói Dói E as pessoas não querem Se expor ao amor Nem ao amor próprio Nem ao amor ao próximo A gente volta de novo A questão cultural É muito melhor A gente Sofrer a dor do amor Do que nunca amar Do que nunca amar A questão desse problema Eu vejo ainda Como uma questão Que vai Da questão cultural E que vai de contra A ética psicanalítica A cultura O capitalismo Ele inclui Para excluir Porque quando você tem Toda essa situação Desse vídeo Que mostra uma série De medicamentos Você vê que existe Uma demanda para isso Senão não haveria Essa indústria Então aparentemente É um capitalismo Que inclui Que abraça o sujeito Não, eu tenho um remédio Para você Eu tenho uma solução Para você Só que esse sujeito Vai de contra A ética capitalista Porque a ética capitalista É o que? Produzir E o sujeito deprimido Não produz Então ele inclui Para excluir Porque ele agora Falou, não, você é deprimido Você não trabalha O sujeito deprimido Ele faz o que? Ele vai dormir Na verdade Ele não quer Não ter fazer nada Não, inclui para excluir Ele faz assim Essa indústria farmacêutica Ela quer que você compre E depois te exclui Não interessa se você Depois Mas é uma coisa Que leva a outra Que leva a outra Eu quero deixar como destaque E aí eu vou provocar O meu psicanalista E pastor Por isso que eu gosto Que ali aparece o crédito De pastor Psicanalista Porque assim, né É a hora onde o deserto Ele é necessário Para a gente se fortalecer A gente estava discutindo isso Para curar Quando Jesus fala assim Para uma galera Extremamente ansiosa Jesus olha para eles E diz assim Eu vou dar um remédio Para vocês Olhar os lírios do campo O que Jesus estava falando Para olhar os lírios do campo Não era a contemplação Da beleza Jesus estava falando De todo um processo Que vai do nascer Até o processo Do finalizar Porque a flor bonita Ela também vai murchar E vai cair Então o que Jesus estava falando Era da perenidade Era do tempo que passa Então Jesus está dizendo assim Vivo agora Não Porque ansiedade Eu sempre gosto De falar essa frase, né A ansiedade É excesso de futuro Depressão É excesso de passado E o que você está fazendo Com hoje É isso aí Porque essa flor Se você não olhar ela hoje Amanhã ela não está lá Celeste Amanhã ela já foi É E eu não tive tempo Para olhar a flor Então Jesus está dizendo isso Arrume tempo Veja a flor É O Tagore, né O filósofo Ele diz isso, né Que é preciso viver O momento presente Exatamente Viva agora Que é o único Que está em nossas mãos Carpe die Aproveite o dia É, na verdade O único Em que a gente pode ser feliz Pois é O único Olha, eu já vou aí Para o nosso último intervalo Infelizmente Mas vou para o intervalo E a gente volta Para a consideração de finais Tá bom? Vamos lá É isso aí Queridos O mal do século A gente aqui trazendo E refletindo Sobre essas questões E a gente vê Eu não consigo deixar de pensar No que a Bíblia nos diz Ainda que eu falasse A língua dos santos E dos anjos E não tivesse amor Eu seria aí Com o metal que soa Só ia fazer barulho Essa coisa toda Porque o amor Faz toda a diferença E talvez seja isso mesmo O mal do século Falta de amor Falta de amor Falta da gente olhar Para o outro Mas olhar O amor próprio Para a gente mesmo Porque Jesus nos ensina isso Né, Jairo? Nunca der ao outro Se você não tem Isso, ele diz Você tem que amar o próximo Como a si mesmo O que significa Que você tem que se amar Você tem que estar estruturado Porque senão Você não consegue Fazer e dar esse amor Necessário Isso não é fácil É o que Freud vai falar Você volta a energia para si Amar Não é o ego Eu sou ótimo Eu sou maravilhoso Exato Não é isso É você compreender Que você faz parte de um todo E que você pode Se permitir A deixar que o outro Te ame Então você tem que compreender As suas fraquezas Quando você compreende As suas fraquezas Você se permite Que o outro Te ame E assim Você vai amar o outro Isso A neurociência Está tentando Explicar Demais Porque Isso é muito difícil Isso vem lá Do útero Lá do DNA Desse indivíduo E que precisa Isso daí É um desafio Tremendo para o ser humano O ser humano Ele está Em interação Com o outro Justamente Para entender Essa partícula divina Que é do amor interno Então para ele chegar Nessa partícula Ele vai ter que caminhar Com o outro Que é o espelho dele Para entender Ele mesmo Nesse amor Tomar Lacan dizia Eu acho Lacan sempre falava O outro é meu espelho Então como o caminho Do sujeito É o desejo Lacan dizia Que o desejo Não é para si O desejo do sujeito É sempre o desejo Do outro Para o outro Quando o sujeito Tem o seu desejo Para si mesmo Freud disse Que isso é patologia Que é o narcisismo O narcisismo É o espelho Voltado só para mim Onde eu não enxergo o outro E tudo isso Claro que Freud E Lacan disseram É o que Jesus Cristo falou Você não pode amar o outro Sem passar por si mesmo Ame a si mesmo Mas se amar só a si mesmo Perde o valor É preciso amar o outro Pois é Eu acho que Talvez quando o Paulo Diz assim Quando eu estou fraco Aí é que eu estou forte Exatamente Pode explicar bacaninha Isso que a gente está falando aqui E esse outro também Deixa a gente Numa situação de bico Porque o Jean Paul Sartre Dizia que o outro Também pode ser meu inferno É verdade Mas é porque o seu próprio inferno Porque o outro te aponta É claro O outro inferno A palavra inferno Incide a fogo dentro Você já se arde por dentro Porque ele vai te mostrar Porque você precisa passar pelo caminho do outro Porque você precisa passar pelo caminho do outro Porque você precisa Claro, é o teu espelho Encarar Que você precisa aceitar É aceitação pessoal Então aceitação pessoal Enfrentamento dos problemas Que batem a tua porta Esses são os verdadeiros Males Desse sério O outro diz que eu sou Né Celeste É verdade O outro diz que eu de fato sou É verdade É verdade Queridos Queridos Obrigadíssima aí Pela reflexão Pelo papo de hoje Muito bom Papo cabeça E pra cima E pra cima E pra cima Com certeza Não tem que cabeça deprimida De jeito nenhum De jeito nenhum Né Porque quando a gente Fica fraco É só buscar o Senhor Né Entregar a Ele Buscar É É O amor dEle E aí a gente Vai sair De qualquer mal De qualquer depressão De qualquer ansiedade Né Olha aí os lírios do campo E vejam Como eles são lindos São belos Né E eles não tem Ansiedade nenhuma Eles não tem Né Porque o Senhor Supre De verdade Obrigadíssima Pra vocês Tá bom Obrigada a você também Que tá em casa Participou conosco E a gente termina o programa Com boa música Deixando você aí Com a Dani Seabra Que canta pra gente Abençoando a nossa vida Paz Espírito Santo De Deus Ore as minhas orações Leve ao Pai E faz por mim Uma intercessão Espírito Santo De Deus Tu és o meu Consolador Na hora da aflição Eu sei Interceda por mim Tu sabes do meu coração Conheces meu deitar E o meu agir Tu sabes quando vou cair Me livra do mal Me livra do mal Me livra do mal Sei que estás comigo Senhor Através do teu Espírito Me fortaleça E me faça viver melhor Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Não me deixes, não me deixes Espírito Santo